Caminho certo pra viver Me derrota de bolivar, voa passada e voa Pra onde ninguém mais ficou Vá viver com a liberdade, 3372 Vá viver com a liberdade, 3372 Viver igual a natureza Viver igual a natureza Que saudade de tocar forró aqui na ilha do Governador Fazia tempo que o Tribé de Serra não tocava aqui na ilha E forró na ilha não pode faltar, que o público é fiel Maravilha! Hoje é aqui com nossa amiga Denilson Produções O condutor fonográfico do Tribé de Serra Beleza? Trio Pé de Serra! Ao vivo! Trio Pé de Serra 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 O meu amarelo em falta de casa, casa de bebê A carna corre na pica, já que estuda de casa, desde bebê Porém o meu irmão bebeu até cair Quando chegou lá em casa, todo mundo falava assim Nem o meu irmão bebeu até cair Mas chegou em casa, chegou no fim de falar assim Oh, isso não é suor, tudo isso é suor Tô molhado demais de dançar lá no forró Isso não é suor, meu irmão, isso não é suor Tô molhado demais de dançar lá no forró Ei, seu filho, velho e serra Três anos de estrada Edmilson Produções Olha a balança de canção, o forró tá ficando mole Ficando mole, ficando mole A balança de canção, o forró tá ficando mole Ficando mole e ninguém fica corroma Eu sou o forró de forró, amigantado O forró tá ficando mole, não vai dançar numa melhor A balança de canção, o forró tá ficando mole Tô ficando mole, tô ficando mole Tô ficando mole, tô ficando mole A balança de canção, o forró tá ficando mole A balança de canção, o forró tá ficando mole A balança de canção, o forró tá ficando mole A balança de canção, o forró tá ficando mole A balança de canção, o forró tá ficando mole A balança de canção, o forró tá ficando mole A balança de canção, o forró tá ficando mole A balança de canção, o forró tá ficando mole A balança de canção, o forró tá ficando mole A balança de canção, o forró tá ficando mole Música 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 Oh, saudade! Música 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 No meu corró, dança preto branco Quero ver todo mundo, quero chadinho de tabaco A noite verá, quero ver o barulhão Já se diria, a raposa é tamanha É tamanha, é tamanha É tamanha, é tamanha No meu tempo de criança, eu era menino chato Tornou a missão da ladrança, eu andava de sapato Mas agora isso é grande, e montei também A chuva ficou de cima, gostava, botava com o sol É tamanha, é tamanha É tamanha, é tamanha O meu tempo de criança, eu era menino chato Tornou a missão da ladrança, eu andava de sapato Mas agora isso é grande, e montei também A chuva ficou de cima, gostava, botava com o sol É tamanha, é tamanha É tamanha, é tamanha Cadê a salva de papo no trimestre, Serra? Vai da sua ação, quando a tita surgiu Só não tem o tempo pra matar a saudade, é bom? Tornou a missão, não tem o tempo pra matar a saudade, é tamanha É tamanha, é tamanha É tamanha, é tamanha Tem que ter paixão Tem que ter poeira, tem que ter poeira Tem uma rabadeira no meio,henca developed por bem Tem que ter medo, tem que beber, eu tô da medo Tem que ter amor Tem fora de filhos, eu vou colocar Quando a bola quer tocar, não quero usar O que der systama que ela fala La baga,na forma não me é um dia pra arrumar Lá sou do tempo, 60, outro deptho lá, e o caro quer acabar O dedo do louco, a gente prepara, separa a bala, pega a fuma, até o dia clarear A mochada, lança aí meu filho A duvida Como porra, tem que ser bonita, tem que ser homem, tem que ser maçã Sempre que tenha doer, sempre que a pôr, ela da ranadeira Fazendo caramba, um tanto forró Tem que ter sepulhar, tem que ter sepulhar Tem que ter sepulhar, tem que ter sepulhar Tem que ter sepulhar, tem que ter sepulhar Na ranadeira, no meio de calar, é no forró Tem que ter o medo, tem que esmadecer Tem que ter amor, é só Comberto, que eu vou degular Eu tô com o ferro, tem que não dar Eu não dou o lucro, se você pode ser lá Me acampar, que eu vou te agarrar É só no tempo, tem que ter sepulhar É tudo o outro, ninguém pode chamar a paz Essa dor é o dia a plenhar É na picareta, é na paz Agora que eu tive tempo de me dizer Graça de fogo tá passando, que nossa bonita viverá Porque na vida que a gente não tem tempo É na picareta, é na paz É na paz, é na paz, é na picareta Eu vou fazer na marreta Pelo nosso amor É na picareta, é na paz É na paz, é na picareta Eu vou fazer na marreta Pelo nosso amor E vou vir na semana do dia Eu tive tempo de me dizer A mamãe é o meu, o meu, o meu, o meu, o meu Vai morrer Você me deu a paz, eu tive tempo de me dizer Criando um amor E o trabalho me ensina com menina Se fazendo um momento O trabalho me ensina com menina Se fazendo um momento É na picareta, é na paz É na paz, é na paz, é na picareta Eu vou fazer na marreta Eu vou fazer na amor É na picareta, é na paz, é na paz É na paz, é na picareta Eu vou fazer na marreta Pelo nosso amor Agora que eu tive tempo de me dizer Essa memória me ensina com menina Essa memória me ensina com menina Se nossa amoridade quiser Porque na vida aqui a gente não tem tempo É o amor E o trabalho me ensina com menina Aqui na sentença do metrô É na picareta, é na paz, é na paz, é na paz É na picareta Eu vou bater na marreta Pelo nosso amor É na picareta, é na paz, é na paz, é na paz Eu vou bater na barriga, eu vou bater na dor E no fim da semana, o dinheiro que ela não dá Vai entender, a mamãe é o meu deus, mas o meu deus Eu vou bater na barriga, eu vou bater na barriga Criando um papel, o trabalho me ensina Eu cumpri minha vida dentro do meu O trabalho me ensina, cumpri minha vida dentro do meu É na picareta, é na pá, é na pá, é na picareta Eu vou bater na barriga, eu vou bater na barriga É na picareta, é na pá, é na pá, é na picareta Eu vou bater na barriga, é no nosso amor Agita, meu socorro Edmilson Produções Eu pensei que o forró ia cair Eu pensei que o forró ia cair Mas o forró não came, não O prrs ordinary guia lua o que vem Essa vossa errada vendessa E nós vamos cada um Na forma grande guia Vai gatinho que o forró ia cair Esse é o frio da de Serra Trepe Amo de Serra Eu peguei do forró ia cair Lado o forró não caiu não Lado o forró vai cair com a alegria Que amou-te no fim deanha Que amou-te no fim de saga Que amou-te no fim de gangue A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Quando começou Seguição Olha a hora dos carinhos Ai, Robertinho Essa é a hora do acasalamento Ai, ô, serva, dança, meu filho Pega a menina e leva no salão Música Olha, meia... Olha, galera, vem, não tem volta para ninguém Porque mas a risa tem, meu bem Um primeiro lugar pra ninguém Porque mudou raquete, regrets Olhe também não tem volta Porque muda THEM a L scenes Meu bem Nós metemos numa malagem Porque forsada dinheiro Ammas na companhia O que a gente quiser é da falta de ninguém A gente compra isso, faz o que dá tudo bem Porque eu vou ouvir o amor pra ninguém Meu bem não devora pra ninguém O que eu vou ouvir o amor pra ninguém Meu bem não devora pra ninguém O que eu vou ouvir o amor pra ninguém Que a gente vai ter forró aqui de novo Raiz do Samba A fecha tá pra voa na casa do velinato Vamos sem parar, todo mundo a balançar O nosso dinheiro na sua conta já tivemos Açucamos o outro pra sem parar O velinato quer o povo no céu O que eu vou ouvir o amor pra ninguém O que eu vou ouvir o amor pra ninguém E todo mundo iria invitar o velho Não vai perder o classes Todo mundo a balançar Agora não Todo mundo também a balançar Todo mundo pro mal a casa sou velho Não vai perder o class Olha o esmerilho, Marcos! Olha o esmerilho, Marcos! Que lhes amor! Nem me chamou como é que vai ficar meu coração É meu amor, é meu mal, é meu carinho Na solidão, e já vamos pra que vai ficar meu coração É meu amor, é meu carinho Na solidão, pode deixar me dar um marquinho Vou montar um navio, que é você, amor É meu carinho, é meu carinho É meu carinho, é meu carinho É meu carinho, é meu carinho Quando eu me dei no canto, eu canto Procuro no canto, e você vai brincar É meu carinho, é meu carinho 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 Ao vivo, direto do provisório Aplastagem Música do nosso novo CD Saudade de bater no peito E quem quiser comprar o nosso CD Apenas cinco reais Música do nosso novo CD Saudade de bater no peito E quem quiser comprar o nosso CD Aplastagem Chegou mais seu amor A tanta coisa é pra dizer Fique lindo e forte e cheiro amor Esse mês eu vou lhe ver Fique lindo e forte e cheiro amor Esse mês eu vou lhe ver Fique lindo e forte e frio Noite triste e tão vazia Ai, meu nome é Lina Alexandre Fique lindo e forte e cheiro amor Já tem casal beijando na boca É o professor Gilberto É O triunfo é de Serra é assim Vamos no Macareja Onde está a bolseta no nosso novo CD Hoje está aparecendo o dia dos namorados Onde está a bolseta no nosso CD 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 Mandei pra te encontrar E quase em outro lugar E eu perguntava por que Eu passei em mim Queremos te encontrar Pra te falar, caro Pra te nunca fazer Carinho que nunca ter Vejo que nunca te vejo E o amor que te desei Agora quero te dar E vai ver feliz Onde está você? Aparece aqui pra me ver Que eu não gosto demais Sabes onde estou? E nada, senhor Eu não sei onde você estou Onde está você? Aparece aqui pra me ver Que eu não gosto demais Não sei onde estou E nada, senhor Sem amigos Não sei onde você estou Aqui Eu andei pra te encontrar E quase em todo lugar E perguntava por que Eu passei em mim Queremos te encontrar Pra te falar, caro Carinho que nunca ter Carinho que nunca fiz Peço que nunca te dei O amor que te neguei Agora quero te dar E te fazer E aí Aí, menino Volta pra barco Vamos, menino Caminho certo pra viver Ora tão aberto pra sonhar Queria ser um passarinho E ter asa de poder voar Queria ser um passarinho E ter asa de poder voar Voa, passarinho e voa Pra onde ninguém mais chegou Vale, vem pra liberdade Tem ter a chance de ver Me vive igual a natureza E me importa como é Na maior felicidade Aforia a sua beleza Sem bondade, sem amor Aprecie a sua beleza, sem bondade tenha dor Como uma passagem boa, onde ninguém mais chegou Vão viver com a liberdade, vem cantar tudo Vão viver com a liberdade, vem cantar tudo Vão viver com a liberdade, vem cantar tudo Essa também tá no nosso novo CD Quem quiser comprar um CD, apenas 5 reais, hein? Olha os carinhos! Todo tempo, enquanto não é pra mim É tudo pra dar com o meu beijinho, não vai falar de burro Todo tempo, enquanto não é pra mim É tudo pra dar com o meu beijinho, não vai falar de burro Mas todo tempo, enquanto não é pra mim É tudo pra dar com o meu beijinho, não vai falar de burro Todo tempo, enquanto não é pra mim É tudo pra dar com o meu beijinho, não vai falar de burro Enquanto o pole, tá fugando, tá gemendo Vou dançando, vou dizendo, eu torci pra nação Mas ninguém nota que eu me estudo, não vai falar de burro Todo tempo, enquanto não é pra mim É tudo pra dar com o meu beijinho, não vai falar de burro Todo tempo, enquanto não é pra mim É tudo pra dar com o meu beijinho, não vai falar de burro Só fico triste quando o dia amanhecer Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação É tudo pra dar com o meu beijinho, não vai falar de burro É tudo pra dar com o meu beijinho, não vai falar de burro É tudo pra dar com o meu beijinho, não vai falar de burro É tudo pra dar com o meu beijinho, não vai falar de burro É tudo pra dar com o meu beijinho, não vai falar de burro É tudo pra dar com o meu beijinho, não vai falar de burro Tudo é bom na sala de refluxo Olha a puxada, essa puxada é das antigas Começou com o rei do baiano Arrocha Dani, Dani já está por aí, não sei aonde O rei do baiano O rei do baiano O rei do baiano vai despedir no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rei do São Francisco vai bater no meio do mar Aqueceu seu peixe ao contrário do rio Já tava só atrás da água, neste dia frio Caia lá do mar, surria aqui na luz Eu ia vir aqui, surria aqui na luz Tomando meu velhinho, tomando uma cantada Vem, sei que eu estou Andando a vaquejada, tomando o fogo de cá E agora que a paz tá vazando Cerrado sendo vista da terra de milenada 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 E a chão do navio, correndo em paz e a luz E o paz e a luz vai despedar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar A chão doce e o bicho, ao contrário do rio Nadava contra as águas, doce e desafio Saia lá do mar, a chão do navio Eu ia direto, eu ia arco no caminho Sober o meu pedido, fazer o nosso é fazer E a chão do navio, a chão do navio E o rio dos cais, acordar na palha Serra sem o bicho, é da terra que me dá Serra sem o bicho, é da terra que me dá Serra sem o bicho, é da terra que me dá Serra sem o bicho, é da terra que me dá Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma entrada e uma camuta Nos pertão de frente Ai, ai, que bom Que bom que bom que é Uma estraga e a lua branca No chão de cara de pé A Somovila nem se sabe Se é um, Deus é mulher Quem é rico, eu tenho um rico Quem é pobre, eu tapé Mas o pobre vê pela distância Um orgulho, um orgulho, um orgulho, um orgulho Feito perto da luta fina E quando canta a luta que for Vai molhando perto do viagem E a água fresca, nosso Senhor Ai, 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 que bom Que bom, que bom que é Com a trade, uma pra outra Com o sertão de caminhar Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Com a trade, uma pra outra Com o sertão de caminhar É pra você, não Menina, quando eu te vejo Fico louco, meu desejo É de te dar um cheiro É de te dar um beijo E na pele, seu pé Começais a arrepiar Menina, quando eu te vejo Fico louco, meu desejo É de te dar um beijo E na pele, seu perfume Vai arrepiar Menina, quando eu te vejo Eu sou te convido E ao teto, eu me falo Onde eu te convido Que a verua Menina, menina Menina, menina Menina, lenda É de te dar um beijo É de te dar um beijo É de te dar um beijo Eita, é bom demais Olha ele, Nilson Puxa o palco, Marçarito Eu tenho um ser medo E a pele, meu desejo Esqueci o palco, Marçarito E eu te irei Ah, temsa É de te dar um beijo Em marçarito É de te dar um beijo Ou beijo É de te dar um beijo E na pele, sume Na pele, sua Palácio O meu veneno E aí E aí E aí Você vê que disse que ia ajudar e cheguei um poder no mar E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL